19 de setembro Viver em uma comunidade organizada levanta todo o tipo de questão política. Alguém tem que fazer as leis, alguém tem que fazer cumprir as leis. Tem que haver punições para o descumprimento das leis. Para servir em nossa comunidade de grupos de 12 passos, nós contamos apenas com o que chamamos de 12 tradições e 12 conceitos. Na tradição 2, declaramos que ninguém manda e nosso único chefe é nosso poder superior. Parece piada uma comunidade onde as leis são apenas sugeridas e não impostas. Uma comunidade onde não há punição. Para nós que praticamos os 12 passos, é fácil imaginar isso. Porque assumimos voluntariamente pagar por qualquer erro que possamos vir a cometer. Agora, imagine se todas as pessoas desse planeta compartilhassem de nosso desejo de viver pela luz dos 12 passos. Imagine o planeta todo vivendo sem a necessidade de cárcere ou punição. Onde as pessoas são espiritualmente tão amadurecidas que não precisam ser supervisionadas umas pelas outras. Onde as pessoas compreendem a maravilha de sermos capazes de reparar tudo para todos. Eu acho que nem Bill W. imaginou que o passo 9 poderia se transformar em uma benção política. Mas nós podemos. Toda vez que difundimos essas ideias espirituais, estamos dando um passo em direção a paz e a um mundo livre do ódio e da competição e do rancor. É preciso gigantesca coragem para assumir os próprios erros e grande maturidade para repará-los. É preciso coragem para modificar aquilo que podemos. E se há uma coisa que realmente podemos, é modificar a nós mesmos. Meditação para o dia. Deus, concedei-nos a coragem para modificar as coisas que podemos. Deus pode nos conceder a coragem. Peça!